Olha só, tem um Beryonyx ali na frente, ó. Ele tá na minha propriedade. E eu não quero nem saber, eu vou tentar pegar ele. Ele tá mandando uns grunidos ali, bem de boa, tranquilão. Mas eu vou chegar aqui, ó. Olha lá o Diablo! Olha lá longe, lá, ó. Um Diablinho. Mas não quero saber, eu vou... Na verdade eu vou expulsar ele e tentar pegar o Diablo. Vamos lá. O Diablo, ele dá mais carne que o Beryonyx, então é bem melhor eu pegar o Diablo. Ele tá tomando água, aliás, do que o Beryon, que não tá nem aí, ó. Primeiro eu pego o Diablo, depois eu expulso ele do meu território. Acho que é melhor assim mesmo. Ah, não. Vem aqui. Ah, pode vir, pode vir. Ih, tá correndo. Volta aqui. Toma, mordi, mordi. Aê! Pronto, eliminei ele. Tudo bem que eu tava ali com a minha fome cheia e tal, Mas, galera, eu preciso de pelo menos um estoque de comida, né? Então eu já vou deixar o Diablo aqui comigo, já tranquilo. Não vou caçar mais nada. Aliás, tá bem calor, né? Então provavelmente eu vou acabar ficando com mais fome. Olha só esse lindo oasis aqui. Bonito! E o Beryon provavelmente vai ficar ali em volta, ó. Não vai sair. Como eu disse, eu vou tentar expulsar ele. Vamos ver se ele vai se ligar e vai sair. Olha, ele não vai sair, velho. Sai daqui! Eu só não tecaço porque eu já tenho carcaça. Senão eu ia. Agora tá embaixo da água. Ah, não. Agora tá zoando. Eu disse que eu ia expulsar ele, então... Vou me expulsar. Vamos lá. Ele tá correndo, ó. Ó. Correu. Se foi. Isso aí. Sai da minha propriedade. Aê, foi embora. Aê, agora sim. Agora tá tudo tranquilo, tudo na paz. Estamos com a nossa comidinha aqui. O Baryonyx também já foi embora do nosso território. Então tá tudo tranquilo agora. Tá perfeito. Não se sintam estranhos com... A ausência do som das pegadas. Mas é porque aqui é assim mesmo. É tudo muito silencioso. Olha ali, tem um galho ali, ó. Olha só. Vamos deixar o galho porque o herbívoro tá de boa na dele. Então não precisamos expulsá-lo. O problema mesmo era outro carnívoro na área que decassa. Vou aproveitar e comer aqui um pouquinho. Isso. Vamos alimentar. Pronto, ó. 100% agora de fato. É que tem uma trilha. Eu não sei pra onde vai. De repente eu posso seguir aqui, ó. Depois que eu acabar com a minha comida. A gente pode dar uma exploradinha. Saí um pouco do território. Depois eu retorno. Só pra... Só pra explorar mesmo. Só pra isso. Vou ficar aqui do lado agora. E... Pronto. Fica bem aqui, ó. Guardando a minha carcaça. Olha só. Tem dois sucumimos vindo pra cá. Eu consegui me esconder antes deles me enxergarem. Eles estão vindo de lá do outro lado. Eu não sei o que tem lá, na verdade. Pode ser que tenha outro laguinho. Ou se não, um deserto ainda maior. Sei lá. Não sei. Talvez alguma construção. Ó, eles estão passando aqui, ó. Nem me enxergaram. Descer mais um pouco. Vou dar um susto nele. Só pra se ligar. Pra eles nunca mais virem aqui no meu território. Agora, ó. Surpresa. Saiu correndo ali o cara. Opa, me ameaçou. Que que é isso? Ah, não. Eles querem brigar. Disputa territorial agora. Vamos defender o nosso oásis. Ah, vamos vir mesmo? Tocou uma carcaça ali. Toma. Mordi. Ah, peraí, peraí. Ah. Quase. Nossa, são dois. É complicado mestrar o ataque. Calma, ainda tô bem. Tô tranquilo. Aí, ó. Já era, já era. Opa. Calma aí. Vamos pensar bem em que que a gente vai atacar. Tem que pegar aqui meio que a retaguarda de algum deles pra tentar colar. Ó, não tá vindo. Agora. Aí, já era. Mordi, mordi. Mordi. Opa. Opa. Nossa, estão tudo colados. Mordi. Mordi de novo, mordi de novo. Eu acho que eu vou conseguir eliminar pelo menos. Aí, ó. Eliminei. Aí, ó. Será que o outro vai sair? Aí, tô ameaçando. E? Aí, saiu. Perfeito. Muito bom. Isso, vai pra lá. Saiu correndo. Eu estou no limite, Brasil. Foi embora. Aê. Eu não queria eliminar eles, na verdade. Eu só queria assustá-los, como eu falei. Mas, vieram pra cima, correndo. O cara desapareceu, velho. Cadê? Sumiu. Poxa, eu só escutei um grito de longe. Sumiu, velho. Ah, lá tá ele, ó. Mó longe, lá. Coitado. Ah, galera. Eu não queria. E o pior é que eu vou ter que deitar. Porque eu tô com dor e sangramento. Enfim. Eu vou ir agora ali pra minha carcaça primária. Que é a do Diablo. Ficar do lado ali, recuperar. Depois eu volto e fico na carcaça do Sucumimos. Pode ser, né? Acho que é uma boa. Enfim. Vamos deitar aqui do lado. Pronto. Ó, o Sucumimos tá vindo. Provavelmente ele vai querer comer a carcaça. Mas não tem o que eu fazer, né? Eu já tenho a minha aqui. Vou deixar pra ele mesmo. Dois mil anos depois. A carcaça do Diablo Ceratops já acabou. Tava ali atrás. Agora o Sucumimos... Como eu falei, né? Ele acabou chegando e se aponderou ali da carcaça do Sucumimo que eu eliminei. Tô amigo dele. Mas como eu não quero nada com nada, tô de boa. Só quero dar uma passeada. Eu não vou ali reivindicar a carcaça. Eu vou deixar pra ele mesmo. O que eu vou fazer agora é, na real, explorar pra... O que ele tá mandando ali, ó? Tá loucaço? O que eu vou fazer agora é explorar outros locais. E depois a gente pode voltar pro nosso território. E aí se tiver com fome, a gente simplesmente vai ali, né? E toma a carcaça dele. Se tiver ainda. Se não, não. Certamente que sim. Duas horas depois. Depois de andar um pouquinho aqui, umas duas horas, capaz, eu cheguei finalmente no final. E o que que tem no final? Pra surpresa nossa, tem um oásis. Um segundo oásis. E nesse oásis de especial tem uma ilha. Olha ali, ó. Eu vou tentar chegar lá. Eu não vi ninguém, pelo menos. Então tá tranquilo daí. Será que tem alguma parte de fundo até? Vamos ver. Não, aqui não tem nada, pelo menos. Deixa eu ir pra cá, vamos ver se a gente acha algo. Aqui, ó. Parece ser fundo. Bora, bora, bora. E não. Não é não. Ah, velho. É tudo raso? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui parece ser. Aê, ó. Pelo menos um pouquinho. Estamos estilo Jurassic Park agora. Olha só. Só a barbatana pra trás. Saindo de fora, na verdade. Enfim. Vamos explorar. Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui. Deixa eu ver. Vamos ir naquela ilha? Vamos. Ó, tem um trike ali, ó. Que eu já vi. Meus olhos aqui são fatais, galera. Dá pra enxergar de longe. Também, né? Um deserto? Como é que não? Ele tá tomando água, eu acho. Ou comendo. Acho que ele tá tomando água. Peraí, eu acho que... Tem mais de um. Ah, não. É só um. Ah. Ah, tá bom. Achei que era mais de um. Vamos tentar chegar nessa ilhazinha. Eu quero me apoderar dela. Opa. Opa, tá um espino correndo ali, ó. E, opa. Mordeu. Tá lutando com... Eu tô... Ai, eu tô submerso agora que eu vi aqui. Eita. Fugiu. O track escapou, ó. Foi embora. Ah, não. O espino foi atrás dele. Caraca, galera. Mó berão royal ali. Deixei pra cá agora, pro meio da ilha. Pronto. Agora é meu. O espino vai tá machucado. Opa, espinão. E aí? Só vim reivindicar esse teitório que é teu aqui, ó. Agora é meu. Coitado do espino, velho. Correu. Capaz, galera. Esse não é o nosso teitório. Eu só cheguei aqui pra... Vou mandar amizade. Só cheguei aqui pra ver. Pra dar uma bisbilhotada. Não vou ficar aqui. Ó, mandei amizade. Pra ele. Ele mandou de volta. É, como ele tá machucado, né? Então não faz sentido ele querer lutar comigo. Aquele espino. Aquele triceratops ali tá bem ferido, ó. Ó o sangue dele aqui no chão. Ih, tá me ameaçando. Calma. Tô saindo, tô saindo. Pode ficar aí, eu nem quero mesmo. Valeu. Vamos voltar então, galera. Bora. Então é isso. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço aos vocês. Tudo de bom. A gente vai dar uma exploradinha a mais aqui. Ficar meio que, né... Ter uma vida nômade. Ou pelo menos, defender do meu território lá e já vale. Ih, rapá. Me perdi. Ah não, ali, ó. Ali tá a estrada. Achei que já tinha me perdido. Ó o espino gritando. Vou gritar pra ele de volta. Aê, valeu, espino. Fui. Ah, e também não esqueça aí de entrar no server do Black Hole, beleza? Que vai tá na descrição e no tópico fixo. Agora sim, foi. Aê, valeu, espino.